Oi, gente, tudo bem com vocês? Ano passado eu pintei esse retrato e foi numa época que eu tava num bloqueio criativo e as coisas que eu pintava nessa época não tinham nada a ver com isso aqui, eram retratos feitos em guache, tinham um estilo bem diferente e aí pra eu superar esse bloqueio eu resolvi tentar fazer algo novo, mudando técnica, mudando material e foi uma experiência super legal. Eu gostei muito do resultado dessa pintura, mas pelo que ela significou naquele momento, não tanto pelo resultado e eu quis trabalhar com ela um pouco mais porque esse significado mexeu comigo, fez eu dar um valor pra ela diferente e daí eu quis transformá-la em prints e daí é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, gente, eu vou fazer isso aí. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, é muito comum que artistas transformem alguns dos seus trabalhos em prints. Eu nunca tinha feito, e aí esse foi o primeiro trabalho de pintura, realmente, desde que eu comecei a estudar pintura, que eu quis transformar numa print. E eu quis fazer com um tipo de impressão que é conhecida como risografia. Eu já conhecia, mais ou menos, a riso. Sabia do aspecto final dela, que é muito interessante, vou falar disso. Mas eu não conhecia exatamente o método de impressão, como que funciona, por que ela é diferente de outros tipos de impressão, e como que você tem que preparar o arquivo pra fazer uma riso. Pesquisei bastante sobre e fiquei, assim, impressionado com a quantidade de informação, desde histórico, como surgiu, por que surgiu, qual contexto, como que funciona, quais são as especificidades da máquina, da tinta. Tem um monte de coisa pra falar sobre. Eu não vou me aprofundar tanto, eu acho que eu não tenho tanto conhecimento pra falar disso. Eu achei muitas informações em outros lugares aqui da internet, canal no YouTube, outros sites. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo pra quem quiser se aprofundar. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, dar um resumo do que é esse tipo de impressão. e falar um pouco também sobre a relação disso com as artes, com outros artistas, com o seu trabalho. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro dessa relação com artistas. Porque uma das dúvidas mais frequentes que eu vejo, principalmente quem é mais jovem e tá pensando em começar uma carreira artística, é como viver de arte. Acho que essa é uma das grandes questões quando a gente fala de arte. E a grande dúvida de todo mundo que quer começar uma carreira artística, quer estudar artes, quer aprender pintura, desenho. Como vai ser depois, assim? O que eu faço com isso, né? Quais são as áreas que eu consigo trabalhar? E eu acho que o sonho ou a vontade que eu percebo que é a maior e mais frequente com quem eu converso, é... Gostaria de vender o meu trabalho, né? Ter a minha produção própria, eu faço o que eu gosto, o que eu quero, e as pessoas compram isso de mim. E eu vivo disso. E eu acho que realmente isso seria o sonho, assim, pra todo mundo. Acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso e viver exclusivamente disso. Eu não conheço nenhuma que só faça isso, assim, só trabalhe dessa forma. A maioria dos artistas que eu conheço tem o seu trabalho atrelado com algum tipo de mercado. Então, por exemplo, o mercado editorial, a pessoa faz desenhos pra livros infantis, apostilas, educacionais. Ou tá atrelado ao mercado publicitário, então trabalha com agências. Ou mercado de jogos, né? Desenvolve concept art pra videogame, enfim. E daí esse mercado de arte, né? De você só vender a sua arte. Eu não conheço muita gente, não tenho muitos amigos artistas, assim, que atuam nessa área, então eu não conheço muito. Talvez vocês conheçam mais e possam me dizer. Mas eu também não conheço muita gente que eu acompanho, né? O trabalho que eu admiro, que eu acompanho esse artista ou essa artista. E percebo que essa pessoa vive exclusivamente disso. Geralmente tá associada a outras coisas. Além de venda de obras originais, essa pessoa dá aula, ou dá curso, ou dá workshop. Ou tá associado a algum outro grupo de artista, algum coletivo. Enfim. O que que acontece, eu acho que pra gente, principalmente aqui no Brasil, é que é muito caro, né? Não porque seja caro, porque o trabalho da pessoa não vale aquilo. Mas eu acho que é porque a gente vive num país que tem uma desigualdade muito grande. Então poucas pessoas têm dinheiro pra arcar com esse custo que é um luxo, né? Não é uma coisa essencial pra você sobreviver. Eu diria que é essencial pra gente viver, mas pra sobreviver não é. Então eu mesmo gostaria de comprar obras originais dos artistas que eu gosto, mas eu não consigo. E daí o que acontece é que a gente consegue, pelo menos, comprar prints desses trabalhos, né? Porque são muito mais em conta, e é uma maneira que você tem, às vezes, de apoiar o artista que você gosta, e você ter também algo, ter esse artista pra você, assim, pra você ter na sua casa. Eu tenho alguns aqui, acho que eu vou até mostrar. Eu tenho esse quadro gigantesco, que vocês devem reconhecer, que é do Sapo Lendário. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, né? O Instagram deles e o trabalho deles. Eu tenho também uma Riso, de uma amiga minha, de uma artista também super legal. E aí, se você tá pensando em também fazer prints dos seus trabalhos, a Riso é uma opção super legal, porque ela tem uma característica que é muito única dela, que ela tá, eu acho que, num limbo, assim, entre o que é digital e automatizado e o que é manual. Então ela tem um apelo artístico que eu acho muito massa. E aí vou falar um pouco da Riso pra vocês. De maneira bem resumida, a risografia surgiu nos anos 80. Ela é uma máquina, parece uma grande máquina de fotocópia, assim, de xerox. Tipo um quadradão cinza. Ela é uma evolução tecnológica de vários outros tipos de impressão. Então muitas coisas foram combinadas e desenvolvidas ao longo dos anos pra que essa máquina fosse possível de existir. E uma curiosidade que Riso, na verdade, é o nome da empresa. O método de impressão, o jeito correto de chamar ele é duplicador extensio digital. Mas é muito comprido, né? E difícil de falar. Então o Riso acaba sendo mais fácil. E ela é um tipo de impressão que funciona parecido com a serigrafia. Você tem uma matriz e ela é perfurada na área em que a tinta tem que passar pro papel. Então existe um cilindro, nesse cilindro tem a tinta. A matriz tá em volta desse cilindro, ele vai girar e a tinta vai passar por esses poros, né? Por esses buraquinhos e vai aderir ao papel. Então o aspecto que a impressão fica é bem único, assim. Tem uma textura muito legal e as cores também são características desse tipo de impressão. Uma coisa legal é que as tintas são feitas ou à base de óleo de soja ou farelo de arroz. É um aproveitamento de um resíduo de uma outra indústria que geralmente iria pro lixo. Então é uma coisa que você aproveita. E ela não é tóxica, ela não agride tanto o meio ambiente. E a máquina que imprime, ela consome pouca energia. E pra mim, uma coisa que faz a Riso ter essa característica muito única dela é que você geralmente imprime uma cor de cada vez. Diferente, por exemplo, de uma impressão digital, que dentro da impressora já vai ter o toner, né? A tinta das quatro cores que geralmente são usadas pra fazer policromia, né? Que são impressões coloridas. E a imagem já vai sair pronta com todas as cores. Na Riso, você passa o papel uma vez na máquina por cor que você vai imprimir. Então, por exemplo, você vai imprimir algo com duas cores. Você passa primeiro, sei lá, o vermelho. Como no caso, por exemplo, dessa print que eu comprei da minha amiga. Você passou o vermelho, imprimiu. Agora você tem que pegar essa impressão, colocar de novo lá na máquina, trocar o cilindro que tem dentro com a cor, pela cor azul, ou a próxima cor que você vai imprimir. E aí você passa de novo. E aí ele vai dar essa sobreposição que também é bem interessante, porque a tinta, ela é translúcida. Então você consegue outros efeitos também com misturas de cores. Eu vou mostrar um exemplo aqui da print que eu fiz. Como ela ficou finalizada. Então eu peguei aquela minha obra original, escaneei, tratei ela digitalmente para chegar nesse resultado. E aqui eu imprimi com três cores. Um azul, um amarelo e um rosa bem neon, assim, bem forte. E aí como essa impressão precisa passar pela máquina várias vezes, uma vez para cada cor, às vezes acontece do registro não bater certinho. Então ela tem muitas variações. Inclusive algumas deram errado, tipo essa daqui, que a cor ficou muito desencontrada, né? Então isso aqui não tem exatamente como aproveitar, assim. Eu guardo só como, sei lá, algo que deu errado, mas que eu acho ainda interessante, assim. Eu não sei como que eu vou aproveitar isso. Eu tenho algumas, inclusive, porque a gráfica, ela vai fazendo vários testes, né? Até chegar no resultado ideal, assim. Então eu guardo essas daqui porque, sei lá, algum dia acho que eu vou querer fazer alguma coisa com elas. E daí esse efeito, né? Esse desencontro é o charme da Riso, assim. Além dessa textura que ela fica, porque os furinhos que tem na matriz, que é por onde a tinta passa para ela aderir ao papel, também deixa uma textura que é muito interessante. Esse tipo de impressão tem se popularizado nos últimos anos. Acho que nos últimos 10 anos, principalmente. Então é bem possível que, perto de onde você mora, tenha algum estúdio que faça impressões desse tipo. Eu vou tentar reunir o contato de lugares no Brasil todo que fazem esse tipo de impressão para caso você queira fazer também do seu trabalho. E eu vou tentar deixar também links que ensinam como que você separa as cores e como que você trabalha com a sua obra original. Se ela não for já uma obra digital, né? Se você trabalha com alguma mídia tradicional, tipo um desenho a lápis ou uma pintura, como que você transforma isso num arquivo digital e separa as cores para você poder prever, mais ou menos, como que vai ficar a sua impressão no final. Dá para fazer tiragens bem significativas, assim, com a Riso. Ela é um método de impressão bem ágil. E eu fiz desse retrato aqui 75 cópias que eu vou disponibilizar para quem quiser comprar. Eu vou aceitar a encomenda dela pelo Instagram, por DM. Então corre lá no meu Instagram e me manda uma DM se você tem vontade de ter uma print dessa. Eu tenho, como eu falei, 75 cópias. Elas estão assinadas e numeradas. Então é uma tiragem única. Eu não pretendo fazer mais delas no futuro. E é uma maneira que você tem de apoiar o meu trabalho aqui para eu continuar fazendo o conteúdo. Esse vídeo está indo ao ar no início de junho. Então eu vou deixar essa print disponível, eu acho que durante esse mês, durante as próximas semanas. E vou fechar todos os pedidos e enviar para quem quiser. E aí o que sobrar, acho que eu vou fechar e disponibilizar de novo só no futuro. Então aproveita essa chance. E muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Muito obrigado por acompanharem o meu trabalho e pela ajuda de vocês. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até a próxima.